Tô, 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 vai, vai. Tá filmando aí, ó. Tem que tirar a corda lá, mano. Calma, já tirou. Meu Deus, Jesus. Calma, né, gente. Tem que ter calma. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 O que que eu tire? O que? O peixe. Ah, tá louco. Vira pra cá. Ele tá, ele tá, tá escapando. Puxa, corta, puxa, corta. Meu caramba, aí, ó. Najib, aí, ó. Aí, ó, Najib. Ou já vai ficar louco com o Najib agora? Não, tô aí, ó. Viu, se eu queria pegar o peixão, eles falaram que não ia pegar o peixão. Tirando o peixão aí, ó. Acabou de pegar, Najib, pescador. Calma aí, deixa eu estabelecer minha energia. Aí, o peixão, aí, ó. Aí, o homem que pegou. É isso, galera. E aí, ó.